E aí E aí Tá ligado Cajuato, você tá ligado O meu lugar, o meu lugar, o meu lugar Tá ligado Fala galera É o Bernardo e o Rogê Mais um episódio Mentira, mais um episódio Era Era Desculpa O que é que eu acho que não quero aqui no canal, é o seguinte, eu falo um pouco do que for. Aaaaaaah, creme! Hoje... Aaaaaaah, creme! Eu já tô aqui agora. Mais um vídeo aqui no canal. Um vlogzinho aqui no vídeo e tal. E galera, eu já tô aqui no canal. Até aí, beleza? Fazer um estúdio aqui. Esse estúdio aqui. É um estúdio. De logo no quarto. Galera, esses estúdios aqui, eu acho que é muito grande. Porque meio que fica... Meio que fica meio ali, ó. Parante uma linha. Se eu botar, não quero. Não tenho lugar pra botar aqui. Pra falar assim, oi pessoal. Pelo menos eu puxei lá no quarto ainda, né? Porque ainda não começou. A novela, a novela já começaram a passar. O episódio número 10. Aí, oficialmente. Todos os episódios são os oficiales. Ainda não são os oficiales. Mas não são os oficiales, né? E aqui, tô gravando aqui. Só tem um vlogzinho. Não. Nem assim. Mentira. É aqui no canal. É aqui no canal. É um vlogzinho. Não. 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 Tem uma criatura aí. Ai, mano. Pera aí. Calma. Calma. Gente, meu pai do céu. Meu e do céu. Vou brincar? Caraca. Meu deus do céu. Calma, sul. Calma. Calma. Já vou brincar no pea. Calma. Vamos lá, tira. Tira, tira, tira. Não sei onde vai pegar. Cachô, para! Onde vai pegar? não é doer não morre a não espera aí não não aqui ó fala com a galera não morre eu não corre 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 ai peraí eu já vou olhar ok para mim só que tem desculpa ainda vai sair tudo mas eu menti vou sair agora é curirinho na casa bonitura aqui é isso aqui lá é um vlogzinho rapidinho só para gravar Vou jogar aqui no mercado. Vou jogar aqui no mercado. Vou jogar aqui no meu pai. Calma aí. Vou esconder. Calma. 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 Vou jogar TV. Espera aí. Será que vocês possam ver? Não. Olha aí. Tá parecendo dominos. Não quero ver dominos. Eu sei que é dominos. Não quero ver. X13. Não. Não vejo. Caraca mano. Não. Sem ser. Ok. Tá bom. Pesquisa. O que vocês. O que vocês. Mais. Poxa. O canal de vocês. Preferido. Eu não quero. Não. 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 Cadê. do canal. Miquel e Bernardo. Seguindo. Há um ano. 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 Deixa eu ver aqui. Calma aí. Já volto. Galera. Achei o primeiro vídeo. Mano. Primeiro vídeo do canal. Faz há três anos que eu criou o canal. O primeiro vídeo do canal é esse aqui. Mano. 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 Faz três. Três. Eu comecei o canal em 2018. Galera. Só pra vocês. Tentei. Ó. O dia bem curtinho. Mentira que eu mostrei pessoas. Olha. Primeiro vídeo eu mostrando as pessoas. Não sei se eu já mostrei também. Deixa eu. Quase descer. Olha. Olha. Esse é o que eu explico. Calma. E não mostra. Vocês já viram. Não é mais. Deixa. Aqui ó. O nome do vídeo. É. Um. Que. Z. W. D. D. Z. K. M. B. Z. Z. Eu não entendi. Na época eu não sabia. Botar título. Aí eu digitava qualquer coisa. Na época. Aqui de novo. Tá de novo. De novo. De novo. Na BG. Na BG. BG. Eu falei BG. BG. Fale BG. Na BG. Será que eu tô querendo alguma coisa de BG? Não sei nem o que que é BG. BG. Segundo vídeo foi há dois anos. Há dois anos ainda. Aqui ó. Bernardo. Aí eu já boto um vídeo agora no Bernardo. 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 Caraca mano. 13. 2019. 13. 2019. 13. 14. 2019. Mano. Já postei um vídeo. Olha esse aqui. Mais um vídeo que eu nem lembro. Mais um vídeo. Mas é isso aqui ó. Isso aqui não. É uma música. Né? Deixa eu ver. Boa. Tá vendo? Quem sou de Miquel? Caraca. Olha o Miquel mano. Olha o Miquel. Olha o Miquel. Olha o teu mano. Tinha dois novos. Dois novos. Mostra novo. Fiquei nem mostrando. Tá vendo? Deixa eu ver melhor. É isso. Calma aí. Tinha. 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 Olha o Miquel. Olha isso aqui. É só um vlogzinho aqui. Não é? Não. É um pouco demorado. Mas só tem um vlogzinho aqui do canal. Deixe o like. Até agora. De pijama. Acho que tá. Ta. Acho que tá. Tá. Olha galera. Fui. Tchá. Não. Peraí. Mentira. Eu apaguei. Acho que eu fiz o vídeo. Até a próxima.